É microempreendedor ou microempresa? Qual é a burocracia? Quanto será que eu vou pagar de imposto? Se você já pensou em abrir um negócio no Brasil, com certeza essas dúvidas passaram pela sua cabeça. Mas fique tranquilo, meu nome é Fernanda e eu vou te explicar o que você precisa saber pra abrir uma MEI ou uma ME. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com a sua rede. Tenho certeza que algum amigo já teve a mesma dúvida que você. Para começar a conversa, vamos entender a diferença entre MEI e ME. MEI é a sigla para microempreendedor individual. A empresa pode ter até um funcionário e faturar no máximo 81 mil reais por ano. Esse tipo de empresa foi criada para facilitar a vida de quem quer empreender e diminuir a informalidade. Já a ME é uma microempresa. Ela pode faturar até 360 mil reais no ano e ter mais funcionários. Ela deve mais obrigações para o governo do que uma MEI, mas mesmo assim a sua gestão é bem mais simples do que uma grande empresa. Abrir uma MEI é muito fácil. Basta acessar o portal do MEI e fazer o seu cadastro. O custo é de 199 reais e a gente já deixou o link aqui na descrição do vídeo para você acessar. Já a ME é um pouco mais complicada. Você precisa fazer o registro na junta comercial e na Receita Federal. O ideal é ter um acompanhamento de um contador. Alguns estados contam com programas para acelerar esse processo de abertura, como a rede SIM aqui em São Paulo. Os custos variam de acordo com o estado. Uma MEI paga 51,95 por mês, mais 5 reais para prestadores de serviços e um real para comércio e indústria. Nesse valor já estão incluídos todos os impostos e a contribuição do empreendedor para o INSS. Já a ME paga uma alíquota fixa, determinada pela tabela do Simples Nacional. Essa alíquota varia de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses e a atividade econômica da empresa. Com essas informações, você está pronto para planejar a abertura do seu negócio. E quando for receber dos clientes do exterior, conte com a Remessa Online. Não se esqueça, Let's Be Global Together! E aí